Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse cabelo já está disponível agora com 1500 cópias beleza para pegar esse cabelo pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse beleza então pessoal nessa aqui no mapa primeiramente vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado galera todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentiva eu tá aqui fazendo muito mais conteúdo para você beleza galera para pegar o item como moeda como ganhar moeda aqui galera cada um minuto no mapa você vai estar ganhando a moeda quando zerar o cronômetro aqui você vai estar ganhando um giro na roleta você pode estar rodando a roleta que pode estar ganhando giros você pode estar ganhando moeda e você pode estar ganhando esse rostinho aí vou rodar aqui vamos ver o que que a gente vai ganhar aqui beleza tá rodando eu ganhei uma moeda beleza então você pode estar rodando a moeda aqui quando tá zerando o cronômetro aqui belezinha então é assim galera que você vai conseguir uma é da cada um minuto no mapa e com giros na roleta também você consegue moeda juntou as moedas suficiente para pegar o item aqui o item novo que chegou é esse cabelo aqui galera para pegar ele galera 1777 moedas juntou aqui as moedas aqui é só clicar aqui e tá reivindicando o item beleza vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse cabelo aí certo quem gostou do vídeo deixa o deixar o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau